A 60ª edição dos Jogos Universitários do Paraná foi realizada no último sábado 28 em quatro cidades da região centro-norte do estado. Apucarana, Arapongas, Cambira e Jandaia do Sul receberam 50 equipes de 11 universidades. Mais de 500 pessoas entre atletas, dirigentes e árbitros participaram dos JUPs. Gostei dos resultados, acho que foram bem bons para a faculdade e para mim também eu gostei dos tempos. Achei que a estrutura que a gente está aqui é bem boa, apesar de ser uma competição que não é a nível nacional nem nada assim. A competição está sendo um pouco atípica por causa da pandemia e tudo mais, mas não deixa de ser divertido. As competições em sete modalidades aconteceram num único dia por causa da pandemia da Covid-19. Os campeões disputam os universitários brasileiros em outubro em Brasília e podem disputar os mundiais em 2022 na China. Nos traz muita alegria, principalmente pelas oportunidades que se criam para os atletas que estudam e são atletas. Eles têm a possibilidade muitas vezes de cursarem faculdades, principalmente as particulares, com bolsas de estudos ou com descontos na mensalidade, para que possam ao futuro, aos seus futuros, vamos dizer assim, quando encerrarem a sua vida esportiva, que infelizmente é um período curto nas nossas vidas, tenham uma profissão e possam realmente contribuir para a sociedade de maneira geral. Legenda Adriana Zanotto